Olá galera tudo bem que você está vindo aqui na voz hoje vou estar ensinando para vocês como o liberal é o futebol 2022 então não pulo vídeo mano já deixa o like e já se inscreve vou estar deixando para vocês dois links do programa que a gente vai usar aqui duas pastinhas tá bom então vamos para o vídeo é o seguinte foi primeiramente deixa a gente aberta seguramente já deixa os arquivos ali coladinho aqui ó como eu tá beleza e aí a gente vai passo a passo vamos lá não pula o vídeo seguinte para a gente liberar todos os times no futebol 22 a gente vai fazer o seguinte vai fazer o download do arquivo é futebol PC aí que eu vou deixar na descrição e você vai baixar o pés e bm pés molde 001 beleza depois de extraído você vai extrair o pés bem me pede aqui 01 e vai esperar ele abrir aqui para fazer a instalação tá bom ele demora um pouquinho cerca de um minuto um minuto e meio porque ele é um pouco pesadinho mas vai abrir pode ficar tranquilo que ele vai abrir aí e beleza meu já abriu aqui ó vou mudar o sim a gente vai aqui ó pode ver a tela indo bem pés a te dar uma avançada avançar aqui você volta instalar na ação que ela é machado e a narração tá top bom e a gente vem aqui nessa pastinha você vai ter que instalar ele nessa pasta aqui mano a xx aplicativo aqui a apps comum é futebol acha essa pasta certinha da xx aí faz a instalação avançar aqui ó tá bom o meu já tem então não vou criar de novo vou dar um feche aqui depois dessa instalação família e você vai extrair o arquivo é o futebol que vai vir também então vai tá na descrição é o seguinte essa essa parte é muito importante tá bom o que a gente vai fazer a gente vai abrir assim aqui agora clica com o botão direito as propriedades o arquivo locais a procurar já fecha que esse não vai precisar e ele abriu aqui tá bom então minimizar aqui na tela para ficar compatível com a tela aqui 22 beleza você tá vendo que tem um dt 250 ali na parte do arquivo é futebol e a gente vai vir na parte do cpk mano beleza abre essa pasta de cpk vai ter essas pastas aqui ó o que a gente vai fazer a gente vai puxar essa pastinha do arquivo futebol para dentro do cpk ele vai pedir para assistir porque eu já tenho que eu não vou fazer isso tá bom bem fácil e simples que a gente vai fazer agora a gente vai lá agora não é que eu vou te cortar mas é para vocês a jogabilidade e como tá tudo liberado e já volto tá bom e fala galera tudo bem com vocês vou estar testando aqui agora o futebol 2022 lançamento da Konami e vou fazer minha avaliação determinado jogo agora vamos ver se vai ficar parecendo com o pés do 2021 mas eu já creio que tô lá em casa já fiz algumas partidas aqui mas eu vou dar meus o completo aqui ó ó e eu digo assim para você jogabilidade é bem legal agora o que eu achei o que é melhor mano é questão a questão interior que a parte mais realista do futebol jogador chegando no jogo o aquecimento bem legal também o o aquecimento e espetre e tá aquecimento do vídeo da muito bem top mesmo imagens já dos jogadores se preparando para o campo eu jogo limpo tem o gol e velho far 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 play mas tem naturalmente a A competição é o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a partida e você acompanha com a gente. Será que vai para cima? Mandar a bola para longe. Joga longa para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Tenta a jogada pela esquerda. Levou por dentro, bateu no gol! Olha que boa a bola! Como passa perto do gol! Passa muito perto do gol! Na chance do gol! O jogador se perde muito. Chutou e chutou mal. Essa troca de jogador. E recua com o goleiro. Futebol na Globo aqui, emoção. É mais melhor do que o Péz 2021. É mais relacionado. Afasta, joga para longe. Boa bola. Lá vem bola para o cabeçado. Espetacular. Esse gol! Não, 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 não. Futebol na Globo. Futebol na Globo. Ficou no lucro A bola parou na quarta-feira Na Globo, ela segue O jogo segue O Vilani vem aí pra apresentar Segue o jogo na sequência Continue ligado, amanhã tem o Globo